e também dos funcionários da Secretaria de Indústria e Comércio que se fazem presente, senhores vereadores. Iniciando o nosso trabalho, solicito do vereador Rubens Benck a leitura de um texto bíblico. Vou ler o Salmo 116. Louvai o Senhor todos os povos, exultai-o todas as nações, grande é o seu amor para conosco e a sua fidelidade permanece para sempre. Palavras do Senhor. Solicito então da primeira secretária que proceda a leitura da convocação. Senhor Prefeito, datado de 15 de outubro de 2015, solicitamos comunicar ao secretário municipal do Trabalho e Indústria Convencional, senhor Francisco João Mircucci, a respeito desta convocação para a participação do mesmo na sessão extraordinária que será realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 21 de outubro de 2015, às 15 horas, onde serão abordados os seguintes temas. Um, investimentos em infraestrutura no distrito industrial. Dois, fomento e políticas para geração de emprego e renda. Três, projetos de ampliação em parceria com a empresa Clabin. Sem mais, renovo votos de elevada estima e consideração. Assinado, presidente Mário César Marcondias. Então, quero esclarecer que esse foi um pedido, um requerimento verbal do vereador Neri, Rafael Mangoni, depois nós vamos passar a palavra para ele. Então, dessa maneira, eu gostaria de convidar o secretário de Indústria, o João Mir, para que tome assento. Aqui, ó. Aqui do lado. Agradeço ao Joa, né, de se fazer presente aqui conosco, toda a sua equipe que o acompanha, sejam todos bem-vindos. E colocamos também ao Joa, que se houver necessidade, se ele quiser pedir apoio à sua equipe, não podemos esquecer que a secretaria é formada por um conjunto de pessoas, né? Mas fique à vontade, já colocamos isso. A convocação foi feita pelo vereador Neri, mas como nós temos regras dentro do regimento interno, eu gostaria de fazer a leitura do artigo 187 do regimento interno desta casa. Aberta a sessão, o presidente que será a palavra ao vereador requerente, que fará uma breve explanação sobre os motivos da convocação, nesse caso, o vereador Neri. Parágrafo segundo. Com a palavra, o convocado porá dispor do tempo de 15 minutos para abordar o assunto da convocação, seguindo os debates referentes a cada um dos questionamentos formulados. Observada a ordem da inscrição, os vereadores que quiserem a palavra vão ter que se inscrever, dirigirão suas interpelações ao convocado sobre o primeiro quesito, dispondo o tempo de 5 minutos sem apartes. O convocado disporá de 15 minutos para responder, podendo ser aparteado pelo interpelante. Adotar-se ao mesmo critério para os demais quesitos. Respondidos os quesitos, o objeto da convocação e havendo o tempo regimental dentro da matéria da alçada do convocado, poderão os vereadores inscritos interpelarem-no, observados os prazos anteriormente mencionados. Então, dessa maneira, concedo, então, a palavra ao vereador Neri Rafael Mangoni para fazer a explanação sobre os motivos da convocação. Tem 15 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento os colegas vereadores, o secretário João Mirpusi, todos os membros da equipe da Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, e também agradeço à mesa por proceder a esta convocação atendendo uma solicitação verbal que fizemos em tribuna. O requerimento, ele vem em função já de termos esta preocupação há muito tempo que temos observado através da recessão que abateu o nosso país e a nível mundial, que a nossa indústria e comércio, ela também sofre uma dificuldade em se alavancar. E uma preocupação ainda maior do nosso município, tendo em vista que o nosso município, ele é um receptor de trabalhadores de todo o nosso país e, inclusive, por conta de alguns projetos, mas especialmente agora do projeto Puma, nós sabemos que o projeto Puma iniciou-se aqui na nossa cidade juntamente com uma falta de mão de obra dado o aquecimento que estava da construção civil. E com o desaquecimento da construção civil, o projeto Puma absorveu praticamente toda essa mão de obra nesse projeto. Então nós sabemos que hoje Telemocoborba, além de ter esse privilégio de todos os trabalhadores terem a oportunidade de estarem tendo suas rendas e seus fomentos familiares, ainda Telemocoborba recebe um grande número de visitantes, de trabalhadores, e sabemos que pelo histórico do município, muitos desses vêm e após o termo de um projeto eles permanecem na cidade aguardando um próximo projeto, porque aqui é movido por projetos com boa sequência. Tendo em vista isso, a nossa preocupação é que chegará um determinado tempo que nós vamos ter uma grande procura e um grande número de munícipes desempregados. Se nós não conseguirmos movimentar o distrito industrial, se nós não conseguirmos fomentar mais emprego, vai perecer não só o comércio, como nós vamos sofrer em outras áreas, inclusive na segurança pública. Também considerando que nesta Casa de Leis é muito debatido e é muito levantado questões a respeito da Secretaria de Indústria e Comércio, quais são os seus projetos, quais são os seus, qual é a política de investimento, o que se está buscando, o que se está fazendo, é que tive essa iniciativa no sentido de que esta Secretaria pudesse esplanar e também oportunizar-se aos vereadores, todo o corpo desta Casa, tirar qualquer tipo de dúvida, qualquer questionamento em relação a investimentos em infraestrutura para o distrito industrial, que qualquer município, qualquer administração tem que pensar muito fortemente nesse sentido, como eu disse, a indústria e o comércio é a roda viva do desenvolvimento, é uma necessidade que se atende a isso, e para que o secretário tenha essa oportunidade também de fazer as suas colocações, mesmo que não sejam pertinentes a esse requerimento, que se sinta à vontade também para fazer a explanação da sua melhor maneira possível, e assim oportunize os vereadores a debaterem o assunto. Eu acho que consegui fazer essa introdução, senhor presidente, e retorno a palavra. Faço a palavra, então, ao secretário, onde terá 15 minutos para fazer explanações. Depois, secretário, da maneira que os vereadores vão, cada vereador vai ter 5 minutos, e o senhor vai ter 10 minutos para cada vereador que assim fizeram perguntas ao senhor. Fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente, Cezinha, presidente desta igreja Casa de Leis, boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde, senhores vereadores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder falar da secretaria do trabalho da indústria convencional, e até digo assim que a secretaria é como um hospital, ela é sempre lembrada nos momentos difíceis. Comparo com a saúde, nós só sabemos as dificuldades, os problemas da saúde quando nós precisamos da saúde. Falta de médico, remédios, enfim, as dificuldades que passa às vezes uma secretaria de saúde ou passa o setor de saúde. e vendo pelo lado econômico de desenvolvimento, a secretaria da indústria também é assim. Quando existe emprego, não existe crise, nós praticamente somos esquecidos, graças a Deus. A gente continua trabalhando, mas não há muito questionamento. Mas quando a crise aperta, quando vem os problemas econômicos, a secretaria da indústria é muito lembrada. E nós, como secretário, há algum tempo na secretaria, conhecemos bem essa situação. Quero agradecer também a todos os presentes aqui que estão, meus colaboradores também, demais pessoas aqui do auditório. Respondendo então aqui justamente a essa convocação por ordem da pauta, nós temos um tema do investimentos em infraestrutura no Distrito Industrial. Eu queria ler um artigo justamente daquilo que o professor e vereador Neri falou. A situação hoje que se abate no Brasil é um artigo do valor econômico de agora recentemente do dia 16 do 10. Diz assim, emprego industrial recua 0,8% em agosto e marca a oitava queda seguida. O número de empregados na indústria nacional diminuiu 0,8% em agosto em relação ao mês anterior. Na série com ajustes sazonais, oitavo resultado negativo consecutivo nessa comparação. No período, a queda acumulada de 5,6% apontou a pesquisa industrial mensal de emprego e salário divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Considerando o confronto com o ano antes, todos os 18 ramos pesquisados registraram redução no contingente de trabalhadores, sobressaindo-se meios de transporte, máquinas, equipamentos e demais, mas também entra aqui papel e gráfica com menos 4% e madeira 6,6%. Papel e gráfica e madeira também são justamente aqui impulsionadores do nosso desenvolvimento. Então, há um recuo a nível de Brasil. o nosso distrito industrial também se ressentiu da crise econômica do país. É óbvio que nós temos aqui muitos exportadores e que está salvando justamente o nosso distrito em função inclusive do câmbio. O dólar em alta ajuda justamente na questão das exportações. Mas as empresas que já vinham com dificuldade ainda continuam em dificuldade. Muitas delas perdendo mercados internos e ainda com muitas dificuldades. Por quê? A questão, lembrando agora recentemente, da questão da energia. Quanto subiu a energia? A luz elétrica é um dos grandes fatores, um dos grandes componentes dos preços dos produtos industrializados. Mão de obra. E também, lembrando que a nossa matéria-prima, ela não tem recuo. a empresa Klabin sempre acompanha justamente o preço da matéria a nível nacional, mas nunca recua. Nós sempre estamos subindo, principalmente quando o dólar sobe. Então, os nossos empresários sempre estão sendo pressionados. Falando na questão da infraestrutura, eu vou lendo aqui, eu tenho muita coisa para mostrar, se der tempo a gente vai falando, inclusive, algumas coisas que estão, alguns programas que nós estamos desenvolvendo, ainda no campo das ideias. Mas coisas já que são realizadas, eu vou fazendo aqui a leitura, e aí, no devido momento, os senhores podem, as senhoras podem me questionar. Nós solicitamos, junto à Procuradoria Jurídica do município, a retomada de barracões do viveiro de indústria. Por que isso? Porque está, desde que nós reassumimos a secretaria, encontramos em situação de desconformidade praticamente todos os contratos. E nós temos uma fila imensa de novas empresas querendo ali fazer parte daquele viveiro de indústrias, porque são novas indústrias, são novos empregos que poderiam ser abertos, dando oportunidade para que essas indústrias, tanto quanto aquelas que ali estão instaladas, pudessem prosseguir e chegar ao ponto de, na verdade, transferir-se para o distrito consolidado. Nós vemos situações ali que nos trazem bastante constrangimento. Empresários que pegaram aquelas áreas e estão utilizando aquelas áreas, inclusive, para alugar para pessoas, para empresas que estão vindo de fora. E isso é uma situação que nos constrange bastante, principalmente a mim, como secretário da indústria, fica vergonhoso quando a gente vê essa situação acontecendo em nosso município e nada está acontecendo. Um local que é chamado viveiro de indústrias, um local que serve para novas empresas se constituírem e gerarem empregos, sendo utilizadas de maneira totalmente errada por empresários que ali se fizeram donos daquelas áreas. Empresários, inclusive, que ganharam novas áreas e não devolveram a área do município. Esse é um dos problemas. Mas nós debatemos isso e tem aqui a correspondência quando nós iniciamos o processo de retomada, de pedido de retomada, isso aconteceu, pasmem todos, no dia 20 de dezembro de 2013. Então, veja quanto tempo nós estamos debatendo essa situação. A secretaria tomou todas as providências, está aqui a lista, e tem aqui justamente o ofício da procuradoria que comunica, nesse período, comunicamos o ajuizamento das ações judiciais referente à retomada dos imóveis do sítio industrial, cujo número do protocolo judicial segue abaixo. Então, aqui está. Então, a partir de 2013 foi ajuizado. Nós mandamos antes dessa data para a procuradoria. Esse é um caso que nós estamos, assim, de mãos amarradas para podermos trabalhar em prol do desenvolvimento do município na área do viveiro. Nós temos também feito um trabalho de resultados ali no nosso distrito, na área de desenvolvimento, com a TBTEC. A TBTEC, inclusive, é uma lei, trata-se de uma lei municipal de 1644-2007, que tem por objetivo ações de inovação e tecnologia voltadas às micro e pequenas empresas formalizadas, visando promover maior competitividade e desenvolvimento social e econômico, fortalecer a capacidade competitiva das micro e pequenas empresas da cidade de Telemã, Cuborba. Nós temos já construído ali, então, perto do aeroporto, onde está escrito TBTEC, num dos barracões, são três barracões de 200 metros para incubador de empresas. Em dois barracões, nós temos a oficina, temos também, melhor dizendo, logo em frente ali, a oficina da Madeira, sendo, em dois barracões, um de 200 metros e um de 600 metros quadrados, construído recentemente com o apoio do Senai, onde, hoje, ocupa um barracão que nós chamamos ali da nossa marcenaria, mas que é um barracão concedido para o Sindimatel, uma parceria com o Sindimatel para a formação de jovens. Então, ali nós formamos jovens aprendizes para o ramo da madeira. Nós estamos agora com o barracão já construído, presta a ser entregue, deverá ser entregue nos próximos dias aí, um barracão de 600 metros, mais de 200 metros, onde, nesse barracão, vão estar diversas máquinas, nós temos aqui uma quantidade de 23 máquinas e trouxemos, agora conseguimos trazer em comodato um centro de usinagem lá de... na cidade de... Arapongas, obrigado, de Arapongas. Nós tivemos uma visita lá com o Senai e conseguimos um comodato dessa máquina no centro de usinagem que vai usar, vai, na verdade, ser utilizada para a confecção de novas peças de madeira ali. O artigo 81 da Lei 1644, o Executivo Municipal manterá o Programa de Desenvolvimento Empresarial, inclusive instituindo incubadoras de empresas com a finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno porte em vários setores da atividade. já tem o decreto regulamentando e nós já temos ali nas incubadoras também do TBTEC três empresas do Ramos de Confecção, uma empresa na atividade de marcenaria e uma nova empresa que está em trâmite se instalando que é de toalhas de papel. Essas toalhas que a gente tem ali aquela toalhinha pequena em todos os banheiros está se instalando aqui também. É uma nova empresa pequena que esperamos que no futuro se torne uma grande empresa aqui. A questão da...